E aí pessoal do canal Assoprafitas, tudo beleza? Tudo firmezinha? Aqui quem tá falando é o Guzang e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Temos três vídeos novos por semana aqui no canal, então clica nesse botão vermelho que é de graça e também clica no sininho pra ativar as notificações. Faz tudo isso, vocês já sabem, se torna um assoprador oficial de fita que é de graça. Isso tem que ser falado. Ó, eu sei que eu sou suspeito pra falar porque o nome do meu canal é literalmente Assoprafitas. Mas vocês estão notando que às vezes os games modernos estão vacilando bastante com a gente? Às vezes não, bem direto. Beleza, hoje em dia temos mundos abertos, inacreditáveis. Gráficos espetaculares. Games com centenas de inimigos na tela. Mas ainda, de vez em quando, tem algumas coisas que ficam cagadas demais. Às vezes porque a empresa é cada ansiosa e quer grana, às vezes só porque eles são meio jumento mesmo. Não. Então hoje vamos dar uma de véio ranzinza com vocês hoje aqui no canal. Seis coisas que estão estragando os games modernos. Desculpe. Então não deixa esse vídeo estragar, deixa o like, beleza? Que ajuda demais. Se você concordar comigo, comenta também aqui embaixo. E vamos nessa. E vamos começar esse vídeo com uma coisa aí que anda estragando os games que virou moda, parece. Que são os games incompletos. Lançados incompletos mesmo. Muitos games acabaram se inspirando no Minecraft, que você podia comprar na versão alfa. Então você financiava o game também. Isso deu muito certo com o Minecraft, porque eles iam recebendo feedback dos jogadores e tudo mais. É você que financia essa p*** aqui. Mas aí, é lógico, outros games começaram a abusar disso. Então alguns games acabam sendo lançados incompletos e cheios de bugs. Às vezes até quase na versão beta, sem zoeira. Teve tipo o DayZ, que ficou mil dias em acesso antecipado, todo bugado. Mas se bem que o DayZ eu deixo passar, porque eu joguei bastante e me diverti no alfa. Arregou. Mas daí o Fallout 4, que até hoje tem muitas coisas incompletas que você só resolve com mods da comunidade. Também o clássico exemplo no ManSky, que depois de anos que eles estão cumprindo as promessas do jogo. Enfim, rapaziada, vocês sabem como é que é, né? Você comprar um jogo e tem que baixar 20GB de atualização só pra arrumar ele. É embaçado. Agora vamos falar de outra patifaria, outra coisa aí que acabou surgindo não faz muito tempo. Que são os desbloqueáveis por DLC, por conteúdo pago. Você lembra antigamente, quando você comprava um game de luta, por exemplo, Mortal Kombat? Em que na tela de seleção de personagens havia pontos de interrogação, ou seja, personagens desbloqueáveis que você tinha que zerar o game, ou descobrir algum segredo pra jogar com ele. Hoje em dia, os games mataram completamente isso, e você consegue ir pagando pelos personagens. A gente tem vitória, João, dá uma olhada aqui, essa é a que ele tem. Então você até pode zerar o game lá, mas você não vai ganhar nada, vai ganhar uma roupinha ou outra, e pra desbloquear o resto tem que pagar, velho. Mano, é foda, hein? Aí sai a edição arcade do jogo, edição especial, ultimate com todos os skins, não sei o que lá, explodindo. Desculpe, desculpe. Hoje em dia, a diversão do bloqueio virou passar o cartão de crédito, é isso. E olha que eu só falei de personagens, né? Tem DLCs que é da história do game, que daí até lembra o que eu falei antes, dos games incompletos. O pessoal termina o game depois que lança, e acaba lançando aquele conteúdo como pago, velho. Aí, mano, é pior ainda. E já que estamos falando em gastar grana, vamos falar das microtransações que ainda é pior do que o outro item das DLCs. Que são as compras que você pode fazer dentro do jogo com grana de verdade, com cartão de crédito e tal. Bom, quando é um jogo que é de graça, é normal você ter esse tipo de coisa e bem aceitável, né? Porque ele tem que ganhar e ganhar de alguma forma. Você também, né? O mundo não é um conto de fadas. O mundo, cara. O mundo, ele é um garoto de 20 anos que... com a garota na primeira noite no banco de trás do carro. Já tem outros games que são de graça e você só paga pela customização, mas nada que altera a sua gameplay, como o LOL e o CS. Os cosméticos que chamam, né? Mas, cara, tem uns games que pisam na bola e lançam microtransações em que você pode ganhar vantagem no jogo em um game que é pago. Que filha da... Isso até me lembrou daquele Call of Duty que foi lançado, que não tinha microtransações. Aí, depois que o game saiu, que as reviews e as críticas foram feitas, eles adicionaram pra enganar, velho. Olha isso aí. Mas, enfim, cara. Isso aí de pagar no jogo pra ter vantagem é algo muito paia. Quando joga de graça, você até aceita, mas se não, velho, é ridículo. Tipo o Star Wars lá, que teve toda aquela polêmica que você só jogava com personagens icônicos, com as habilidades fodonas, se você pagasse, velho. Passado. Outra coisa que anda estragando os games modernos é a falta de consequência de morte. É, você lembra nos games antigos, quando sempre tínhamos uma quantidade bem limitada de vidas? Aí você morria e acabou. Tinha que voltar desde o começo. Isso, hoje em dia, quase não existe mais. Eu não tô falando pra ser assim, desse jeito cruel como era. Mas realmente, por exemplo, eu tava jogando Mario Odyssey, que é um baita jogo. Só que quando você morre nele, você só perde umas moedinhas. E na verdade, tanto faz, você não sente aquele medo de perder uma vida. Mas esse só foi um exemplo. Tem muitos games que você morre, leva game over, e o checkpoint tá logo atrás. Nem dá medo de perder. Já outros se destacam, tipo o Dark Souls, o Bloodborne, né? Mas, de fato, isso faz muita falta hoje em dia. Eu tô trocando de arma. Me deixa eu trocar de arma, véi. Talvez seja por isso que Battle Royale faz tanto sucesso nos dias de hoje, porque você morre e já era. É um desafio. Pode ser, sei lá. Ou não, tô falando besteira. Ah, levei dois. O ratão está sendo carregado, é lógico. Agora, pessoal, vamos falar de games que te subestimam. Outra coisa aí que às vezes estraga o jogo. Que é quando o game te chama de noob, basicamente. Isso ficou bem forte lá nos games do PS2. Por exemplo, no God of War, quando você começava a morrer, o game pedia se você queria mudar pro fácil. Lembra disso? Já tinha outros games que nem te perguntavam. No Resident Evil 4, se você morresse muitas vezes, começava a aparecer menos inimigos. No Devil May Cry, o game mudava pro Easy Mode automaticamente. Mas, pelo menos, te avisava. Mas, assim, ficava fácil fazer os combos. E isso realmente acontece muito até hoje em dia, os games que se subestimarem. Os próprios Battle Royales, com as suas partidas cheias de botes. E o jogo não te avisa. É feito pra encorajar você. Irmão, me coloca logo com os players que eu quero morrer pra prender, vai. Tipo isso, mano. Deixa que eu me viro. Eu vou morrer, provavelmente, mas é melhor do que matar a morte, velho. Cansei de matar a morte já. Não acredito, mano. Não tem mais bote, molecada. Também tem alguns games que se você começa a morrer muito na fase, ele te oferece power-ups. Né, seu Mario? Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. E nem me faça começar a falar dos tutoriais. Que isso aí, mano, eu fico brabo só de falar, né? Chamo o louco de burrão Nemo. Agora, vamos falar de uma coisa que, mano, virou modo, o pessoal chegou a enjoar e pode até estragar o jogo. Que são os Kicktime Events. Também conhecido como apertar o botão na hora certa. Mais uma vez, esse negócio surgiu lá no PS2. Ficou muito popular com Resident Evil 4. Nas batalhas com o Krauser de faca. Ou no God of War mesmo, ficar apertando o botão. Só que esses exemplos eram... São exemplos muito bons. Mas tem os gamers que não usam isso muito bem. Parece que você tá vendo um filme o tempo todo. O que é muito fácil fazer. Tipo o Sly Cooper 4. Que todos os chefes são bem divertidos de enfrentar. E o último é só Kicktime Events. Meu irmão. Ou a própria luta com o Vaz no Far Cry 3. Que é bem massa, mas se você reparar, é cheio de Kicktime Events. Poderia ser mais dinâmica. E o exemplo que eu mais gosto, que é o mais meme deles. Que é do Call of Duty Advanced Warfare. Que você aperta F para dar os pêsames. Como assim, véi? Que aperta F para dar os pêsames, véi? Como assim, mano? Assim, Kicktime Events é aquele negócio que é legal. Mas se você não saber a medida certa, o bagulho vai ficar chinelagem. E aí, rapaziada? Beleza? Curtiu esse vídeo? Se você concorda, comenta comigo. Se você discorda também. Vamos trocar uma ideia, claro. Deixa o seu like, que ajuda demais, como já combinamos. E as minhas redes sociais estão todas na descrição. Instagram, Twitter, Facebook. Segue lá, beleza? Muito obrigado, pessoal, pela fidelidade. Guzang partindo. Tamo junto e até a próxima. Falou! É nóis!